A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vou estar trazendo a palavra do dia que se encontra no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46. O título é O Cego Bartimeu. Vou estar lendo para vocês, prestem bem atenção a essa mensagem. O Cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o filho de Estimeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus, de Nazaré começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-te, disse a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça. E o cego lhe disse, lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. O que eu entendo com essa palavra? Aquele cego, né, estava ali há muito tempo, ou não sei se é de nascença. Era cego, estava medigando à beira do caminho, quando ele ouviu falar que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Com uma grande multidão, né. Logo ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Só que a multidão que seguia Jesus, era muito grande, que começou a repreender ele. Falando que Jesus, talvez não ia escutar, não ia ouvir ele. Que era melhor ele se calar. Mas não, ele não se calou. Ele continuou a dizer ainda mais alto, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então, Jesus ouve aquele clamor, né. Aquela súplica. Então, Jesus manda chamar aquele cego. Aí, o cego levanta e vai até Jesus, né. Creio eu algumas pessoas segurando ele, porque ele era cego. E Jesus vai perguntar pra ele, O que quer que eu te faça? E o cego vai pedir para Jesus que eu veja. Ele tinha um desejo de ser curado, né. Ele queria ser curado. Então, o que é que Jesus fala? Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então, Jesus curou aquele cego. E ele foi livre daquela doença. Ele voltou a enxergar. Então, o que é que eu entendo? Que Jesus, antigamente, curava as pessoas. E ele é o mesmo. Hoje, ele não mudou. Não sei o que você tem. Sua doença, seu problema. Mas, basta apenas que você ore. Peça a Deus. Mas, ore com fé. Não com graça. Peça do fundo do seu coração. Você tem uma doença. Algum problema. Quem sabe a doença seja de nascença. Você pensa que não tem mais jeito. Que os médicos falaram que não tem mais jeito. Mas, apenas busca o Senhor. Droga seus joelhos ali no seu quarto. De madrugada, quem sabe. E ore ao Senhor. Peça a Ele. Porque Ele pode te curar. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem. Ele é o mesmo Deus de agora. Basta apenas nós clamar. Como esse cego Bartimeu clamou. E ele foi curado. Porque eu creio que Jesus vai nos ouvir. Não importa a sua crença. Não importa a sua religião. Não importa. Ele nos ouve. Basta nós buscarmos com sinceridade. Porque Ele vai nos ouvir. Amém? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para o vídeo de hoje. E amanhã eu volto com mais uma palavra do dia. E já se inscreva no meu canal se não for inscrito. Deixa o seu gostei. Para você estar trazendo mais vídeos. E até amanhã eu volto com a palavra do dia. Amém? E aí E aí E aí E aí E aí